Menino, o calor aqui tá tão grande que mamãe plantou até um pé de gelo pra ver se nasce. Sabe o que eu inventei? Aluguei uns ônibus. Sabe aqueles ônibus de antigamente, que a gente passava pra aqueles resort bem chique, que só de passar, a segurança ficava olhando pra gente com a cara feia? Chamei todo mundo da vila, vou pra lá. E dessa vez vai ser diferente, sabe? Vai ser recebido lá com tapete vermelho. Hoje é dia de praia, bebê. Ainda não sei o que aconteceu não, viu? 40 graus fez hoje, tu acredita? Mas é mesmo, viu? Parece que é um só pro pessoa hoje. Ainda bem que a gente tem nossa piscininha pra ficar assim, né? Resguardando. Ainda bem, viu, preto? É a melhor coisa da vida. Mas eu fico imaginando, sabe o quê? Papai, que nem ventilador usa. Tu acredita? Coitado, né? Se aqui tá assim, quente, imagina lá da vila. Que só tem um tanque lá embaixo. Não vou rir, não vou rir. Rapaz, para de rir. Não, não tô rindo não, menino. Isso é porque a gente não tá lá. Se não ia gostar se a gente tivesse lá... Mas eu passei a vida toda lá, né, Lucas, também, né? A gente ia pra beira do rio antes. A gente tem que levar eles pra praia. Vamos mandar mensagem aqui no grupo da vila. Com a praia pra um rio fazer alguma coisa preta com a gente. Os bichinhos nunca saem com a gente pra curtir essas coisas chiques. Não, quem sai é eles, viu? Não, mas a gente precisa levar mais. É a nossa primeira DR aqui no programa? Não, mas a gente precisa levar mais eles. Quem mais leva? Você que não leva a sua família, a sua avó. Eu levo sim, minha família. Se você não gasta o seu dinheiro com a sua família. Minha família que não quer. Nem o forro na casa da sua avó que você botou ainda, que tá lá no telhado ainda. Você sabe que eu faço tudo pra ele. Não, não deve me visitar, não, dizer que eu não levo. Vim pro sol. Você leva. Mas agora, nesse momento, a gente tá aqui na piscina e eles lá no sol. Eu vou ligar pra ele. Já sei, vamos levar eles à praia. É barata, leva uma farofada, puxamos um ônibus. Não tem todo um sol! Gente, e aqui é o Carlinhos. Tá todo mundo no grupo. Se não tiver, coloca o pessoal, viu? Manda o Gil Calóvio levar a caixinha dele de sol. Gilsona levar uns frangos. Cada um dá uma coisa, vamos à praia. Passa aí uma hora. Beijo! Leve pro protetor, viu? Cinco minutos, vai pra praia, hein? Bora, 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 bora! Passou disso, ninguém vai! Ligeiro, cambada! Vem pra cá, bora! Me ajuda bom pra praia! Papalha? Não se esqueça, mas só que tu aproveitou. Vem, amigo. Venha! O palco já botou. Já, já coloquei, já coloquei. Vamos, meu povo, vamos embora. Ih, não vai organizar as coisas lá. Não, vamos quando chegar. Chegar amanhã. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Me jura se for gostosinho, assim. Eu gosto quando dança assim. Corpo suado, coladinho em mim. Tô vendo esse jeito... Bora! Que isso? Carlinhos, tá muito paia, viu? Olha pra aqui, olha pra aqui. Tem nem ar-condicionado, minha irmã. Maquiagem toda derretendo. A menina querendo dormir. Não tem nem uma cadeira que deite. Impossível a coisa dessa. Você tá ganhando tanto do dinheiro e não bota o carro que preste, não, minha irmã. Ei, peraí. Ei, filho. Tô com vontade de dar uma mijada agora. Ei, doutorista. Agora é que a gente não vai dar uma mijada, meu velho. Vai pagar o porquê o ônibus, hein, gente? Porque a Jisona já tá aqui com vontade de dar uma mijada ainda. Ei, ei, ei. Ei, vou de um leque lá em dentro. Uma mijada da Jisona equivale a mijada de todos nós juntos. Então, se ela for no banheiro, se ela for no banheiro, ela vai inundar e ninguém vai conseguir mijar. Deixa ela mijar no mato, bom? Eita, onde a pessoa vai mijar aqui? Quem quiser mijar aqui, aproveita logo, viu? Eita, fazendo a cabaninha pra Jisona mijar. Tu acredita? Ave Maria, menino. Mijada dela igual a de uma vaca, mas sai aqui só. Eita, formiga, formiga no piquito, eita. Eita, que bagaceira da pé. Eita, 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 mijou na roupa. Jisona mijou na roupa. Gente, pelo amor de Deus, ajuda a Jisona ali. Eita, que bagaceira do crampo. Ave Maria. Pornografia. Falta de civilização. Deus me livre. A casa da formiga. Jisona mijou que não tem tsunami. Vem, irmão, miji até umas horas agora, viu? Quem vai mijar ainda? A Xilinha vai mijar? Mija em pé lá. Eita. Pois é, pô, pô... Vem... Vamos descer, que vamos me arrepiar pra empurrar. A 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 e a a a a a... Eita, pô, pô, vai. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Tudo, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. A mútu que... Fê que rolou aí, hein? Vem, vem, vem. Só que soltava. Não, ni, se cofre. Vem, vem, vem. O meu de, vem, vem. Motor genérico! Isso. Tá quente o motor, gente. Tem que assoprar. Senão a gente não sai daqui. É o jeito. Vai fazer o quê? Motor, tenta ligar pra você pegar aí, motor! Se não pegar, nós empurra! Mas é claro que o ônibus quebrou, né, gente? Na viagem de pobre o ônibus tem que quebrar. Mas pelo menos a gente não teve que empurrar. E é sempre aquela cena clássica, né? Você lá se rascando de chinelo no sol quente e o rico passando lá no seu carrão no conforto do ar-condicionado. Só que daqui a pouco estaremos todos juntos, respirando o mesmo oxigênio, tomando banho do mesmo mar. Porque a vida é assim. E a vingança é um prato que se come frio. Com farofa. E o Juca Lopes sabe que nem mesmo. Ele vai dar 50 reais. Não tem que conseguir dar banho do Juca Lopes. Ele foi! Né? Seguindo a batata da barata dela, você vai dar batata da barata. Não tem que ir lá em casa, não. Não tem que ir lá em casa, não. O que você vai fazer? Eu vou pegar um galo pra mim deve.. E aí cal... Eu não vou me juntar com esse pessoal, não, porque aí você acaba virando um deles. Gente, se liga, chegamos agora no hotel, certo? Umas coisas para vocês lembrarem sempre, viu, mamãe, preste atenção, cuidado quando entrar no hotel, não quebra nada, senão vocês vão pagar e vocês não tem dinheiro, quem vai pagar sou eu, não vai prestar porque eu não vou fazer mais passeio. Outra coisa, não mijar na piscina, ok, Gilzona? Não pode mijar na piscina, não pode sair comendo as coisas, inclusive o pé da mesa do hotel, certo? Todo mundo bem comportado, porque não tem nenhuma mundiça aqui, tem? Não! Pior que eu sei que tem, pior que eu sei que são, entendeu? E outra coisa, não repetir várias vezes o prato, ok, Bubu? Porque aqui eles cobram justamente por prato, se você comer 18, vai ficar uma conta enorme. Vamos embora para o hotel tomar banho de piscina, não peidem. Gente, o ônibus não entra na rua do hotel. É óbvio que não ia entrar, né, minha filha? Um hotel chique vai entrar, um ônibus desse não vai. Mamãe, passaram e a gente veio de rir. A gente veio naquele ônibus, pai, moleque. Tem algumas pessoas aí que não sabem nadar e eles querem ir para o mar. Vocês têm aula de natação aqui? Então, hoje, para atender vocês, carneta, a gente tem uma aula especial aí de natação. Então, vai ter uma programação especial para vocês, para atender o day use. Então, ótimo, então, né? Então, pode chamar minhas pessoas, né? Ótimo, quer dizer, vocês são ótimos. Ok, ninguém sabe nadar, mas a gente vai dar um jeito. Vamos aprender essa aula. É o seguinte, cambada. Vai ter aula de natação agora. Quem não sabe nadar? Vocês não mandam na beira do Rio São Francisco, minha gente? Moringa, cacau, por favor, que você já serve de boia também. Aprenda a nadar e já serve de boia. Duas coisas em uma. Vamos dar trabalho a esse professor hoje, vai, minha filha. E os demais vão aproveitando o resort e a gente se encontra daqui a pouquinho. Carlinhos. Oi, querido. Tudo bem? Por favor. Sim. Vou apresentar aqui uma alcançada especial. Esse é o Paulo. Paulão, né, querido? É o Paulo. Paulo é meu amigo lá, um metro de altura, né? Tudo bom, meu filho? Ei, vem cá, gente. Foi aí, seu professor. Bom. Eu sou a Doritas. Isso. Tudo bom? Tudo bem? Seu professor Paulo, aula de natação. Eu vou dar uma aula de natação que o hotel da escola está utilizando pra vocês. O peito está saindo lá de cá. Bota pra cá. Eu preciso que vocês tirem a roupa, colocar a roupa de banho pra gente começar. Tá bom, minha linda. Isso aqui não é clipe da Anitta, não. Bora. Ajuiza aí. Vamos pra cá. Todo mundo sabe nadar aí, que eu já vi nadando na beira do rio. Pode ver macho, menino. A outra já tem formato de boia, que eu aprendi a nadar pra quê? Se jogasse essa menina lá na época do Titanic, embaixo do Titanic, eu suspendia o Titanic, eu levantava. Se eu não fosse casado bem, que eu fazia uma aulinha também. Não que eu esteja de olho em nada, não. Esse rapaz é alto, né? O Zona parece um peixe boi, né, gente? Olha pra isso, tentando plantar bananeira. Tá vendo que não vai dar certo? Vai tocar uma varise, meu amor, da perna. Eita, olha o pé na cara do Moringa, gente. Achando que o Bonitão vai querer ficar com ela. Fazendo de tudo pra pegar o professor de natação. Mas não vai rolar, gente. Ele tá sendo simpático. E é, hein? Toda hora me olhando. Eu, hein? Vai pra lá. Gente, é o seguinte, junta aqui. Vamos fazer um futebol, bora? Bora, bora. O time das gays contra os héteros. Cadê os héteros? Cadê os héteros? No time dos héteros, Genésio. Javile, jacaré, Enzo. Papai, você é o gol rei. É sério? Parrudo que ninguém sabe se é hétero. Você é bicho. Venha. Hétero. A grávida. O que é hétero? O que é hétero? Garotocinha grávida. O que é hétero? Você não é hétero, não? Não, não sei o que é isso, não. Você sabe o que é hétero, Genésio. Você é hétero ou o bissexual? Vixe. Nenhum dos dois. Se me dá as gays. Cadê as gays? Moringa, um passo pra lá. Poste. Bumbum. Machuelzinho, Gema. Luiz, Cabelo Imaginário. Mudinho, você não é gay, não. Escutou. Escutou. Você é gay, Mudinho? Eu escutou. Eu escutou. É só que faltava. Até o Mudo é gay. Mão de pau, gay. Decide mais um gay, tem? Amor, venha, meu amor. Oxe, eu esqueci da mais gay de todas. É. Começou o jogo, hein? Vamos pra quebrar. A torcida organizada lá em cima, gritando. Nem elas sabem porque estão gritando. A bola cai mais no mar do que na trave. É queda em cima de queda. A pré-maria, até a Genésia, entrou no jogo. Dá duas passadas e cansa. Duas passadas e cansa. Duas passadas e cansa. Calma pra buscar com ele da bola. A bola vai botar na cabeça dele. Deu camada transganeando. Ele voltou. Se recuperou. O Ixão não tem nada a ver com o jogo. Derrubou. O Ixão é pênalti. É falta. Meu Deus, eu não entendo futebol. Olha que demais. O que era pra ser um dia sofrido, no calor de 40 graus, virou um lindo dia na beira do mar, cheio de usinhão. E não é porque é hotel de luxo, não, viu? A vila é igual um casamento. A gente se diverte na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, no frio ou no calor, na lua ou no sol. E que sol, viu? Gente! Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Organiza lá com eles. Pra fazer essa fogueira. Pra você que tá em casa, não esqueça. Qualquer lugar, vira um filme. Se tiver com as pessoas certas, na hora certa e, principalmente, se tiver amor. Se tiver amor, tudo acontece. Beijo. Tchau! Tchau! Ah, beijo zona, hein?